Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos à temporada 2022 do nosso quadro de jogatinas horrorosas, o Cheat Play. Aqui só tem jogo ruim e hoje vamos representar bonito esse quadro com Férias Frustradas do Pica-Pau para o Master System, uma obra bostérica para o nosso querido 8-bits. Sem muita enrolação, vamos nessa. Vamos ver aqui nas opções o que tem aí. Só temos aqui dois níveis de dificuldade, tá meus amigos? Aqui é difícil e fácil. Como esse jogo aqui é ruim para chuchu, vamos jogar no fácil para não tacar esse controle sem fio na câmera, né? Então vamos lá, meus amigos. Apertar aqui o botão 1. Inicia. O que me espera, hein? Eu sei que é muito ruim. Lembrando que esse jogo foi sugerido por vocês, meus queridos inscritos. Vamos ver aqui. A história não tem nada escrito, só aparece imagens. Lembrando que esse jogo foi feito pela Tectoy, tá gente? Parabéns à Tectoy, realmente desenvolviu um jogo sozinho, mas ficou uma bela bosta, viu? Desculpe aí, né? Se você olhar o game assim com as imagens, só não dá para entender bolhufas a história, né? Começar por aí. Só se sabe que é uma férias que deu ruim, né? Fase 1. Vamos ver o que que tem aí. Jogo totalmente localizado, tá gente? Foi feito pela Tectoy do Brasil. É o botão 2 pula, o botão 1 dá a bicada, né? Jogo a 15 FPS. Eita! Peraí. Peraí. Porra, esquila. Cara, é muito ruim a jogabilidade. Você não consegue acertar ninguém. Peraí. Jesus, que jogo ruim. Ali embaixo nós temos a barra de energia, tá? Tem um cachorrinho ali, não sei como é que faz pra chamar ele. Será que tem que pausar? É. Ah não, não é... Que burro! O cachorrinho tava parado ali, pensei que era algum item para usar. Você é burro? Já ajuda. Só que não. Eu vou pular aqui os caras, tá? Porque eu não quero me arriscar, já tomei um dano aqui do... É muito ruim! Não sei quanto tempo vai ter esse vídeo, tá? Meus amigos, porque tem que ter um saco de titânio, viu? A jogabilidade é um lixo, o som é irritante. Os gráficos até que são bonitinhos, mas o framerate é sofrível, viu? Consegui ferrar o esquilo. A topeira aqui. Consegui também. Eita! Tô aprendendo, hein? Só que não. Caraca, que 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 é isso que vem voando. Não dá pra saber o que que é. Estou aqui apenas com... metade da energia, né? Meu Deus. Como é que desce ele, hein, meus amigos? Ó, esse jogo eu conheço por revistas, tá, meus amigos? Saiu também na... Não, a Arpzone falou sobre esse game. Eita, o dog! Ferrei o dog. E realmente, o pessoal falava muito mal, ó. Peraí! Ufa! É, não vou arriscar aqui não, hein? Quase que eu fui direto morri, filho da mãe! Cara, tu volta pro começo da fase. Isso mesmo, produção? Caceta! Tem um sorvete ali que recupera energia ali embaixo. Mas como é que desce ali? Cara, é muito ruim jogar. Eu caí em cima do bagulho. Mata ele! Isso aí! Tectos são de parabéns, hein? Que jogo... Bosta! Vai passar uma buta aqui? Meu Deus do céu, é muito ruim. Alguém aí dos comentários já zerou esse jogo aí? É mentira, né? Caraca, vou morrer. Como é que desce ali? Tem que voltar, né? Cara, ele cai em cima do cachorro. O Daniel, do Game das Antigas, eu quero ver você zerar esse jogo aí, hein? Pulei o bicho ali. Peraí! Meu Deus do céu, que jogabilidade horrível. Tem pra Mega Drive também, tá, meus amigos? Mas o do Master é o pior que falam. Peguei um item aqui. Caraca, irmão! Meu Deus do céu, que lixo! Tô na alma ali já, né? A energia tá baixinha. Vamos ver... Vamos ver... A capacidade de pulo e precisão desse jogo, hein? Péssima! Caramba, que cagada, meus amigos. Não! Você aperta o botão e sai correndo, cara. Não! Pula direito, cara! Meu Deus do céu! Não sei nem quantas vidas tem. Deixa eu ver aqui. Tem três vidas ainda? Infinita a vida? É isso mesmo? É. Você tem que voltar tudo, cara. Que jogo ruim. Peraí! Caraca, irmão! Não sei nem como que eu não tô xingando nesse gameplay aqui. É muito ruim a jogabilidade. Os controles são péssimos. Não vou voltar ali, não. Ali! O bagulho vem voando e pega em mim. Não tem jeito pra escapar. O pulo é horrível. Aquela hora eu não queria pular e pulou. Vamos enfrentar o doguinho. Doguinho Caramelo. Esqueci o nome dele no desenho. Cara, é muito ruim de jogar. Caraca, irmão! Haja paciência! Se eu não gostasse tanto de vocês, eu não faria esse gameplay aqui, viu? Peraí que tem que calcular pra você acertar o bicho aqui, ó. Ah, desisto. Só fiquei ali pra perder energia. Cara, é impossível você não tomar um dano. Eu acho que nenhum programador desse jogo conseguiria jogar isso direito, hein? Peraí, peraí! Caraca, irmão! Ai, meu Deus! Ufa! E ferrou o doguinho. Matei de primeira, meus amigos! É isso mesmo? Por baixo é mais tranquilo mesmo? Foi cagada? É! Vou cagar pra esse esquilo. Gente, é muito ruim! Tô aguentando muito, hein? Vai fazer nove minutos daqui a pouco de vídeo aí de gameplay. Matei de primeiro o doguinho, coitado do doguinho. Gente boa! Caraca, o bicho não me atinge. Nem me toca, eu perco o ponto. É, quer dizer, life, né? Peguei uma vida, é isso mesmo, produção? Nossa, agora eu tenho que voltar aqui. Ferrou! O que é que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou pular ali se não tem como, meus amigos? Que jogo ruim! Caraca, tu volta pro início da fase, brother! Não, eu não aguento mais, não. Não aguento mais, não. Eu não vou jogar mais isso, não. É muito ruim. Que jogo ruim, meus amigos! Está cada vez mais difícil eleger o pior jogo do Shitplay. No final do ano eu vou fazer um vídeo elegendo o pior jogo que eu joguei em 2022 no Shitplay, né? Esse é apenas a abertura. Taca na tela aí a ficha técnica do jogo, na minha opinião. Lixo! Olha só que horrível. O gráfico até que amarra o menos, bonitinho. Mas o framerate é horrível. A campanha é uma porcaria. Fator replay, zero, meus amigos. Que jogo ruim, né? Agora conta pra gente aí a sua opinião aí. O que você acha desse game? Você tem nostalgia por essa carniça? Já conhecia ou não conhecia? Conta pra gente aí se também quiser sugerir algum jogo ruim pra gente jogar. Fica à vontade. Largo assos nos comentários. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que adora esse jogo, né? Se é que tem alguém. Ou dê também pra ajudar o canal. Deixa aquele seu like maroto. E se inscreva no canal caso você seja novo por aqui. Ative também o sininho das notificações. Mas é isso aí, pessoal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Que música chata. Até o próximo vídeo. Valeu!